Pensando em trocar o seu CPU Cooler Box por uma opção aí na faixa dos R$100 e tá na dúvida de qual que vai ser ela, hoje a gente vai trazer aqui pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre esse produto da Deepcool, Gamax 400. A gente vai mostrar um pouco mais de detalhes de unboxing pra vocês, mostrar um pouco das características físicas e depois comparar ele com os seus principais concorrentes do mercado, inclusive os Cooler Box, pra você saber se vai valer a pena você fazer o upgrade desse CPU Cooler Box que você tem na sua casa pra esse modelo aqui da Deepcool que promete ser um ótimo custo-benefício. Então já larga seu like aí, clica lá embaixo no primeiro link da descrição pra você conferir o preço desse carinha aqui no nosso site, se você gostou dele, é claro. E agora vamos dar uma olhadinha nas características deles e depois a gente traz os testes aí pra vocês em um vídeo bem bacana. Então agora vamos roda a vinheta aí e vamos para os testes. Bom pessoal, então essa aqui é a caixa do Gamax 400 da Deepcool. A gente pode ver aqui que a cor predominante dela é branca, tem a logo da Deepcool aqui na parte de cima dela, uma gravura que já mostrou no CPU Cooler pra gente e o nome dele é Gamax 400. Se você olhar aqui na parte de baixo ele ainda fala que ele é Silent 120 PWM Fan, ou seja, ele é um cooler que vai ter um sisteminha de PWM, de controle, ele não vai ficar com a ventoinha sempre rotacionando a 100% na placa-mãe. Ele vai ter um sistema de controle que vai variar de acordo com a temperatura do processador, de acordo com o sistema achar necessário a rotação da ventoinha. Outro ponto interessante é que a ventoinha dele além de 120mm é com LED azul, o que é um ponto interessante, o pessoal gosta de uma customização, gosta de um modelinho um pouco diferenciado. Aqui na outra lateral a gente tem as especificações dele gerais em várias línguas, então vocês podem ver que são várias línguas aí que são mostradas pra gente. Um pouquinho do tutorial de instalação dele, dá uma olhadinha aí pro pessoal que quiser, mas é um tutorialzinho bem simples, a gente vai mostrar a instalação dele pra vocês ali na placa-mãe mesmo. Do outro lado aqui, ele fala um pouco das specs, um pouco das informações aqui também sobre a Deepcool, nada muito assim detalhado que a gente precisa ficar mostrando aqui. Parte de baixo normal, padrão na parte de cima também. Pra gente abrir ele, ele não vem com lacre, só você puxar aqui na parte de cima, e você já vai ter acesso a ele. Ele abre mais ou menos dessa forma. Vem alocado em duas caixas basicamente, uma provavelmente é o CPU Cooler e as outras é o acessórios, né? Então, vamos puxar aqui o que seriam os acessórios primeiro. Essa aqui. E agora a gente puxa a que pode ser o CPU Cooler. Deixa eu puxar aqui. Aí, ó, veio. Ele vem comportado dessa maneira dentro da caixa, vem uma caixinha com acessórios, outra caixa comportando ele aqui, ó, papelão, segurando ele. E aqui a gente já tem o Gamax 400, tá? Vamos dar uma olhadinha nos acessórios antes da gente olhar aqui o CPU Cooler, tá? Deixa eu puxar a caixa lá pro canto. Vamos ver os acessórios. Deixa eu ver, vem manual também. Presilhas. E mais presilhas, tá? Deixa eu ver. Acho que aqui não é o manual não, hein? É, ele não é o manual, tá? Aqui é basicamente um folheto de produtos, tá? Da Deep Cool. Mostrando os abinetes deles. Inclusive a gente tem vários desses modelos no nosso site disponível. Tá? CPU Cooler também. Então ele mostra alguns modelos de CPU Cooler. Esse aqui é um que eu quero fazer teste. Então o pessoal da Deep Cool aí, ó, manda esse aqui que eu quero fazer teste e quero pôr na minha máquina ali. Cara, pelas fotos, pelos vídeos que eu vi, ele é gigantão. Promete ter um desempenho muito bom. É um cara que eu tô bem curioso pra ver o desempenho mesmo, sabe? Estojinha aqui com pasta térmica. Tá? Pasta térmica da Deep Cool aqui. Vem a quantia basicamente certa pra você aplicar no CPU Cooler. Parafusos aqui pra você fazer a instalação, tá? Dessas presilhas aqui na base do CPU Cooler. Vem quatro, não vem nenhum extra. Kit de instalação ali pra Intel. Então temos aqui o kit de instalação padrão pra Intel, ó. Você vai prender na base do CPU Cooler. Depois eu mostro mais detalhes. Outro ponto interessante aqui, né? Pra galera aqui, né? Quem é fazer um sistema Push-in-Pool, além da ventoinha que ele vem de 120mm, você pode adicionar uma segunda ventoinha. A sua escolha, a sua preferência, tá? Então ele vem com um kitzinho de duas presilhas. Você não fica preso somente a uma ventoinha no CPU Cooler. Ponto interessante aí pra Deep Cool também, né? Sisteminha de instalação pra MD. Tá? Então aqui é o sisteminha padrão. Se você tiver um kit MD, basta você plugar ele ali na placa-mãe. Vai conseguir fazer a instalação também tranquilo. Nos acessórios, né? Ele vem com um estojinho aqui com pasta térmica. Então a pasta térmica é da Deep Cooler. Pra você poder fazer a instalação do seu CPU Cooler. Ele não vem pasta térmica na base. Tá? Parafusinhos ali são quatro, bem pequenininhos. Pra você fazer a fixação dessas bases. Desses presilhas aqui, na verdade, na base do sistema de Air Cooler, né? Ponto interessante. Duas presilhas aqui pra você fazer o kit de instalação LGA 2011. Isso vem no tutorialzinho na parte de trás da caixa. Vou deixar as takes aí pra vocês. Se deram pra vocês, é tranquilo, né? Kitzinho de presilhas aí pra fazer a instalação no processador AMD, né? Se você tiver um kit AMD, você pode fazer a instalação utilizando esse kitzinho aqui. Tá? Facinho de instalar. É bem tranquilo mesmo. Todos os kits são bem tranquilos de instalar. E um kitzinho aqui pra você fazer a instalação em processadores Intel. Ele já é 1150, 775, então em vários soquetes, tá? Ele fala aqui, ó. Até alguns. 775, 1156, 366. Suporta também 1155, 1151. Então você pode fazer a instalação tranquilamente, tá? Basicamente, ele é o kit de presilhas. Isso aqui eu achei um ponto bem interessante, tá? Pra facilitar bem a instalação. Ele é o kit de presilha do Cooler Box. Se você olhar aqui, ó. Ele é aquele mesmo sistema do Cooler Box. Você basicamente chega em cima da placa-mãe e pressiona pra baixo. Ele vai fazer a instalação e vai grampear ali na placa-mãe e vai ficar fixo o CPU Cooler. Isso é um ponto interessante que facilita bastante e fica realmente bem fixo. Até porque ele não é um cooler muito alto. Então não vai ter aquele problema de ficar variando de um lado pro outro, né? E pra galera que quer fazer um sistema aí com push and pull, ele vem com duas presilhas extras aqui pra você adicionar uma ventoinha extra de 120mm da sua escolha. Então você não fica limitado somente a uma ventoinha. Mais um ponto interessante aí, né? Agora vamos olhar aqui um pouco do Gamax 400, tá? Da Deep Cool. Bom, e esse é o Gamax 400, tá? Primeiro ponto que a gente pode observar aqui que ele é um CPU Cooler que é pesadinho, tá? Então isso mostra que ele tem uma área de dissipação boa. Tem bastante conteúdo aqui pra fazer a dissipação, tá? Ventoinha de 120mm na cor preta, tá? Ela tem um detalhezinho ainda que tem o LED azul. Tá dando pra vocês verem os takes aí bem tranquilo. A parte dos heat sinks deles são todos heat sinks de alumínio, tá? Todos bem retinhos. Heat sink padrão aí, ó. Bem bacana. Pra fazer a parte da dissipação do calor, né? E a gente consegue observar também através deles os heat pipes, tá? Nesse caso aqui são quatro heat pipes. São heat pipes de cobre, tá? Um detalhezinho bem bacana aqui na parte de baixo. Mostra certinho eles. Eu vou até tirar o adesivinho aqui, ó. Você deve remover ele pra fazer a instalação do CPU Cooler. Não vai colocar isso aqui em cima do processador que vai ficar uma nhaca. Não vai funcionar bem, tá? Fala que ainda pode correr o risco de não aquecer demais o processador e acabar dando algum problema pra você na sua máquina. Vocês conseguem observar todos os heat pipes? Heat pipes em contato direto com o CPU, que são os quatro aqui no total achatadinhos, né? Buraquinho pros parafusos aqui, que é onde você vai pôr as presilhas pra fazer a fixação em cima da placa mãe, né? Conto interessante aí também. Tá? E basicamente é isso aí, tá? Ele é um CPU Cooler que é bem simples. A ventoinha é feita a fixação com essas presilhas metálicas aqui, que vem um kit extra, como eu já mostrei pra vocês, pra vocês fixar uma ventoinha extra. Eu vou fazer a instalação dele agora na bancada, podem acompanhar aí. A gente vai dar uma olhadinha nele ligada e eu já mostro pra vocês os testes também e alguns resultados que a gente obteve com esse carinha aqui, que é bem bacana pelo visto, tá? Na parte de cima tem a logo da Deep Cooler também, tá? Bem assim, discretinho, a gente quase não viu ali, mas tem a logo da Deep Cooler na parte de cima. Agora vamos fazer a instalação desse carinha aqui. Bom, galera, então eu peguei uma placa mãe aqui. Eu vou fazer um tutorialzinho de instalação rápida pra vocês, só pra mostrar que é simples. É simples pra qualquer kit, tipo 2011, 1151, 1150 ou pra AMD. Vou mostrar num kit Intel aqui que eu tenho que é mais fácil, no caso é um 1151 com uma B150, tá? CPU Cooler tá aqui. Kit de presilha pra 1151 que a gente vai utilizar é aquele que eu mostrei pra vocês, que é mais ou menos o sistema do Cooler Box. A gente só precisa fazer a fixação. Além disso, a gente vai precisar do kitzinho de parafusos, que acompanha ele. Vou soltar aqui na mesa. E da pasta térmica, tá? A pasta térmica eu não vou fazer a instalação aqui. Vocês vão ter que tirar ela um pouquinho aqui, colocar uma gotinha ali em cima, porque eu só vou simular a instalação pra vocês, tá? Vou pegar uma chavezinha aqui também. E vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Pra você fazer a instalação é simples, tá? Você pega o CPU Cooler, vira ele com a base virada pra cima, tá? Você pode ver que ele fica paradinho ali com as heatpipes, não tem nenhum problema. Deixa eu puxar esse cabinho chato pra cá. Não fica passando na parte de cima. Você vai pegar o kitzinho de instalação que eu mostrei pra vocês, que é pra 1151, tá? É aquele kitzinho que parece do Cooler Box. Você vai virar ele com a parte do encaixe pra baixo, pra cima no caso, né? Não vai ser pra baixo. Pegar aqueles parafusinhos miudinhos que eu mostrei pra vocês, que é a parte da instalação da base. Colocar ali e parafusar os dois, tá? Você vai fazer isso dos dois lados e com os quatro parafusos. Não tem segredo, tá? É só basicamente parafusar ali, alinhar e parafusar. Bom, galera, vocês viram aqui que a instalação é simples, tá? Tá instalado aqui, olha, vai ficar dessa forma aqui, tá? São dois parafusos desse lado, dois desse lado e as duas basezinhas estão fixas aqui, tá? Não tem nenhum segredo aqui pra gente fazer a instalação e ele vai ficar assim. Basicamente é o mesmo sisteminha do Cooler Box, tá? Uma coisa que eu acho interessante aqui é vocês fazerem o posicionamento já do cabo, tá? O cabo é um cabo PWM, com a ponteirinha PWM aqui, quatro pinos, e você vai conectar no CPU Fan. No meu caso, o CPU Fan tá bem aqui na parte de cima. Dá pra vocês verem nas imagens, ó. Tá bem aqui. Então eu já vou passar o cabo aqui, ó, de uma maneira que ele fique próximo da parte de cima ali, pra não ficar aquele cabo feio por todo o gabinete. Então a gente já dá uma organizada aqui, né? Deixa eu dar uma enroladinha nele aqui. Olha, ó, ficou o mínimo de cabo possível aparecendo ali e a gente vai poder fazer a instalação tranquila do CPU Cooler, tá? Você tem que lembrar o posicionamento como você vai utilizar dentro do seu gabinete. Depende da forma que tiver posicionadas as ventoinhas no gabinete, vai ser a forma que você vai posicionar o seu CPU Cooler, tá? No meu caso aqui, o ideal, dizemos assim, vai sair o ar pra parte de trás do gabinete. A ventoinha do gabinete vai estar aqui. Puxando o ar pra fora, eu teria que pôr com o dissipador virado pra essa ventoinha que vai tirar o ar do gabinete e a minha ventoinha aqui virada pra parte das memórias. Então ela vai puxar o ar daqui, o ar direto do gabinete, vai passar pelo dissipador e vai empurrar pra fora. Seria essa a melhor forma num gabinete. Como eu estou numa bancada aqui, eu vou mostrar pra vocês em qualquer posição. Eu vou colocá-la virando, jogando o ar, no caso, pra parte da frente do gabinete só pra ficar mais demonstrativo e vocês poderem ver a ventoinha durante a instalação, tá? Pra gente fazer a instalação, vocês vão ver que tem os quatro furinhos na placa-mãe, não tem segredo. Passou pasta térmica na placa-mãe, chega ali e posiciona as presilhas nos quatro furinhos, tá? Não tem segredo, não. É bem intuitivo e ele basicamente já cai no buraco e fica certinho lá. Depois é só você dar um aperto um de cada lado. Bom, galera, meu Deus é um pouco ogro, então não coube direito aqui, mas basicamente você vai, aperta aqui, aperta aqui e ele vai ficar fixo. Você pode erguer, inclusive, pela placa-mãe, pelo CPU cooler que vai erguer a placa-mãe e não vai ter problema nenhum, tá? Atente-se sempre, tá? Ele não vem com pasta térmica na base, então tira o protetor, que nem eu mostrei pra vocês no vídeo, não coloca isso aqui na base e passa pasta térmica, tá? Ele vem com tubinho de pasta térmica ali, coloca, senão vai dar em A, que não vai funcionar bem, não vai dar o desempenho que vocês desejam, tá? Cabinho do CPU cooler aqui, você pega e conecta ele na parte do CPU fone na parte de cima. Encaixou, tá feita a instalação dele, tá? Prontinho pra uso e agora vamos para os testes. Vamos ver ele ligado antes com esse LED bonitinho dele e daí a gente vai pros testes dele, ok? Não tem nenhuma base na parte de baixo, ó, tudo pela parte de cima. Você pode fazer com o gabinete fechado sem nenhum problema, só abrir a primeira tampa ali do gabinete. Agora vamos para os testes. Bom, pessoal, agora que vocês já viram o unboxing do cooler, já viram alguns detalhes dele, já puderam ver a estrutura, né? Na hora da gente dar uma olhadinha nele ligado aqui, né? A gente ligou ele aqui na nossa bancada com o i7 4790K. Vai lembrar que o processador é um i7 bem top e ele tá em estoque. Em comparativo, a gente comparou com o principal concorrente dele aí, que seria o PCE-0KZ5, né? E comparamos também com o cooler box, pra vocês saberem se vale a pena a troca ou pra substituir, né? Pelo Gamax 400 aí da Deep Cool, tá? Os resultados que a gente conseguiu aí foram muito bons, tá? Esse primeiro gráfico aqui que eu vou mostrar pra vocês é um gráfico que vai mostrar um diferencial bem grande, tá? Foi no Sidney Bait R15 e eu mostrei todo o monitoramento pra vocês, vocês estão vendo agora na tela. Tanto da ventoinha, quanto da questão da temperatura do processador. A ventoinha monitorando o RPM dela, tá? O RPM, como vocês podem ver, vamos só falar aqui pra vocês, né? Em azul tá o Intel Cooler Box, em vermelho tá o PCE-0KZ5, e em verde tá o nosso cooler aqui do review, que é o Deep Cool Gamax 400, tá? Vocês podem ver que ele trabalha com a menor rotação de todas, em todo o benchmark ali ele manteve a rotação na média de 949 RPM, enquanto o PCE-0KZ5, né? Conseguiu ali 1329 RPM, então ele teve um RPM mais alto, conseguiu mais ruído com isso, tendo duas ventoinhas, enquanto o Gamax 400 aqui tem apenas uma ventoinha. Então é um ponto de diferencial aí pra gente ressaltar, tá? Cooler Box, como já era previsto, ele vai ter uma rotação mais alta, na casa dos 2300 RPM, inclusive tendo uma ventoinha menor, gerando mais ruído. Na questão da temperatura no Sandbench R15, ele conseguiu surpreender a gente também, tá? Comparando com os três cores aí, nesse comparativo geral, a temperatura dele ainda conseguiu ser menor, ganhando inclusive do concorrente, né? Que seria o 0KZ5 da PCS, que inclusive tem duas ventoinhas, é um sistema push and pull contra uma ventoinha nesse sistema aqui, que você pode adicionar uma ou outra se você quiser, tá? A gente notou essa diferença de temperatura, provavelmente deve ser por causa da base, tá? Onde está em contato diretamente com o CPU. Enquanto o Gamax 400 aqui, ele tem a base com os contatos ali dos hitpipes direto com a CPU, o CCS5, como vocês já viram na análise dele, ele tem a base niquelada, então não é em contato direto às hitpipes, tá? A temperatura ficou 46 graus na média pro Gamax 400, 50 graus pro PCS KZ5, né? E pro Intel Core, o Intel Box Cooler, né? O padrãozinho da Intel lá, deu 65 graus. Isso em um teste de benchmark, tá? Com o processador i7. Deu temperaturas até ok, né? Se a gente for vendo uma gameplay, no caso no game Battlefield, né? A gente pode ver que o Intel Box deu 62 graus, nada assim exorbitante também, porque a gente não está trabalhando com um overclock aqui na bancada. O PCS5, né? Conseguiu 49 graus e o Deep Cool Gamax conseguiu 46. Uma diferença bem grande, se a gente for ver, até porque ele tem uma ventoinha a menos, né? E é um cooler mais barato. A gente está comparando 250 reais do PCS5 contra na faixa dos 100, 120 reais do Deep Cool Gamax 400. E a DLE, que é ele ocioso ali dentro do sistema, foi onde teve a maior diferença. Se a gente for ver, 26 graus pro Gamax 400, 32 graus pro PCS5, e o Intel Cooler Box, né? Ali, né? Foi 33 graus, bem próximo do Z5. Então a temperatura dele ganhou em todos os testes, o RPM foi mais baixo, é um cooler mais barato, então isso mostrou ser muito eficiente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do teste que a gente fez com o Gamax 400. Tenha dado pra vocês terem uma ideia da performance dele, comparado com o Cooler Box, e com um concorrente dele aí de mercado, que inclusive é mais caro. Tenha dado pra vocês terem uma ideia de qual que é a performance dele, nível de ruído, a estética dele, que eu achei um cooler bem bonito, tá? Pelo preço, que é a faixa de R$120,00, R$100,00, eu acho que é uma ótima escolha aí pra vocês. Então não esqueça de comentar lá embaixo o que vocês acharam desse cooler, comentar opções de cooler pra gente trazer nos próximos vídeos aí pra vocês, inclusive da própria Deep Cooler, pra gente tá trazendo em comparativo com o Gamax 400. Se você não gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like aí, adicionar esse vídeo aos favoritos, se inscrever no canal, e ativar o sininho aqui pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!